Pessoal, minha casa chegou hoje, eu pedi umas bolsas, vou mostrar pra vocês aqui Essas bolsas novas, ufa, caiu Aqui ó, olha como que ela é linda Eu amei, achei linda, acho que vou vender super bem Pedi dessas baús, né, também Mais um pouquinho delas, porque eu vendi bem também Olha essa azul diferente, achei muito linda Ó, olha essa Olha essa, gente, que linda Da Prince, acho que vou vender bem Tem bastante encomenda, né Olha essa preta, como que ela é linda Linda demais Pedi relógios também, gente, olha aqui Que lindo, pedi só quatro, né, pra começar Vamos ver como é que vai sair Que até então meu forte ainda é bolsa Achei lindas, né Então, e é isso, são os que eu pedi, né Por enquanto, porque o esposo liberou pouco dinheiro Tchau, tchau, tchau